O Zorra deste sábado, 26 de maio, tem uma convidada ilustre, o Bette Carvalho entra na vibe do bom humor do programa e participa de uma paródia musical de um dos seus grandes sucessos, Coisinha do Pai. Ficou curioso, o G-Show adianta que a inspiração para essa nova versão vem do último casamento real britânico. Coroa o diretor Mauro Farias orienta a Bette na gravação da paródia do Zorra, Foto, Arthur Meninia, G-Show, a sambista se divertiu de verdade nos bastidores, Foto, Arthur Meninia, G-Show, no esquete, a sambista contracena com Antônio Fragoso, Flávia Reis, Bernardo Gileguio, Érico Brás e promete boas risadas. Não dá para perder, Bette Carvalho posa com os atores Flávia Reis e Bernardo Schieleguio, Foto, Arquivo Pessoal, Flávia Reis. A participação de Bette Carvalho no Zorra marca a volta da icônica cantora a um programa da TV Globo depois de três anos quando esteve no programa do Jô para celebrar os 50 anos de carreira. Relembre, Bette Carvalho fala sobre 50 anos de carreira pronto para o Zorra deste sábado, entre já no clima e reveja as cenas mais assistidas do último programa, rosto piscando entradas triunfais que não deram certo e entradas triunfais que não deram certo e acompanhe o Zorra nas redes sociais. O Zorra é um programa de Márcio Smelling e Maurício Farias. O Zorra é um programa de Márcio Smelling e Maurício Farias. Obrigado.